Guardando o pagamento da pensão da criança. Fez filho, cumpra com suas responsabilidades, tá? Podem falar aí que aqui a gente explana. Porque no lugar de homem que não paga a pensão e não cumpre suas responsabilidades, é onde? Na cadeia. E é isso, por isso que eu falo. Bota na justiça, sem pena e sem dó. Porque se ele não tem consideração com você, não, você também não tem que ter com ele. E é isso. Vai pagar a pensão, safado. Ah, sim, eu... Desapaixona também, na mesma intensidade. É, é... Avisa. Pega e desapega. Tipo micareta, aproveita. Quando vai passando o trem da alegria. A coleção da Dinas com a Balenciaga. Trio eléctrico. A Jordânia é do mesmo tempo. O que eu falo, ele é muito foda. Passa pro lado. A Jordânia é do mesmo tempo do Trio eléctrico. Cinco minutos ela se apaixona, três ela desapaixona. Gente, cara, você só está me caluniando. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Depende. A gente... Depende. Depende da situação. A gente às vezes fica molinha. Eu fico fraquinha. Eu fico fraquinha.